Capítulo 20 Jurandir entornou a garrafa de cerveja com ela abaixo, largou-a sobre a mesinha de centro e deu um pulo do sofá. Você? Eugênia fez que não o viu. Entrou, passou por ele e continuou a conversa com Melissa. Eu e seu padrinho resolvemos que você vai morar conosco. Vou subir para arrumar minhas coisas, exclamou Melissa animada. Já? Nada disso intervém, Jurandir. Pensa que aqui é casa da sogra? Pensão para moças? Precisa esperar sua mãe chegar do mercado e... Eugênia o cortou com o dedo em riste. Não se atreva a nos impedir. Se fizer isso, eu vou direto ao distrito policial. Darei queixa de você, infeliz. Jurandir sentiu o sangue sumir, mas tentou argumentar, ocultando o nervosismo na voz. Vai prestar queixa de quê? Não tem provas. Eugênia estapeou no rosto. Ele sentiu a dor e ficou rubro de raiva. Tinha vontade de revidar, mas pensou melhor. Já estavam com quase tudo pronto para irem embora e recomeçar em Niterói. Para que iria arrumar encrenca e parar numa delegacia? Não vale a pena. Se continuar a me bater, eu é que vou prestar queixa. É o imprestável, tia. Deixe ele, vou subir. Eugênia prosseguiu. Não tenho provas, mas sou capaz de fazer um belo estrago. Você nunca mais vai encostar o dedo em uma criança. Ele deu de ombros. Pode levar essa daí, apontou para o alto da escada. Ela não me serve mais. Eugênia perdeu o controle e partiu para cima de Jurandir. Ele tentou se defender. Porém, a fúria da mulher era imensa e suas unhas eram bem afiadas. Conclusão, Eugênia conseguiu arranhar bastante o rosto dele. Nesse instante, Penha entrou em casa. Tentava equilibrar a pequena Thelma em um braço e uma sacola de compras no outro. Ao ver Eugênia estapeando o marido, jogou a sacola no chão, apertou Thelma de encontro ao peito e deu um grito. Pare! O que é isso? Eugênia olhou para o lado e Jurandir pôde correr. Foi até Penha e pegou a criança nos braços, que começava a choramingar. Como se atreve a encostar o dedo em meu marido? Não vou me esforçar para responder, tornou Eugênia a fisionomia cansada. De nada vai adiantar. Você não quer enxergar a verdade. Penha estava nervosa e fez nova pergunta. Aliás, de onde surgiu? O que faz em minha casa? Vim buscar Melisa. Quem lhe deu ordem, Melisa não sai daqui. Pois vai sair. Jurandir interveio. Deixe ela, meu bem. Eugênia está fora de si. Não estou fora de mim, rebateu Eugênia. Não vou mais deixar você encostar o dedo na minha filhada. O que essa louca está dizendo que saber Penha sem entender? Seu marido abusou de Melisa. Eugênia estava com aquilo entalado na garganta e saiu de uma vez. Penha meneou a cabeça negativamente. Estúpida. E você acreditou? Melisa encheu sua cabeça de caraminholas. Nada disso, Penha. Acorde para a realidade. Jurandir é um doente. Claro que sim. É isso. Você ficou com dor de cotovelo porque perdeu Jurandir para mim. Agora quer se vingar e estragar meu casamento. Longe disso, Eugênia rebateu. Fui eu quem terminou com Jurandir. Não foi o que ele me disse, Penha replicou e olhou para o marido. Jurandir balançava o bebê e fez sinal negativo com a cabeça. Dissimulou falando baixinho. Eugênia nunca aceitou o término de nosso noivado. Se eu ainda tivesse comigo as cartas que ela me escrevia implorando para eu voltar aos seus braços, suspirou. Eugênia regalou os olhos. É mentira. Tudo mentira. Jamais escrevi uma linha para você. Ainda mais implorando para voltar para mim. Que calúnia. Prove, provocou Penha desafiadora. Não vociferou, Eugênia. Quem tem de provar é o seu marido Jurandir. Que mente. Eugênia aproximou-se de Penha e a segurou pelos braços. Pelo amor de Deus, acredite em mim. Eu não vim até aqui a troco de nada. Será que não veio acabar com a nossa paz? Emendou Jurandir. Não aceitou o nosso término? Casou-se com o primeiro paspalho que apareceu. É fato, emendou Penha. A derbal é um nada, um boçal. Não quero mais escutar suas besteiras, encerrou Eugênia. Melissa desceu as escadas com uma mala. Penha fuzilou-a com os olhos. Agora que preciso de você, que sua irmã nasceu, e vamos mudar de cidade e de vida, vai me abandonar como se aqui fosse um albergue? Mãe, você não quis acreditar em mim. Ela não quer ver, querida, garantiu Eugênia. Penha está cega. Não percebe que está casada com um monstro. Monstro que você namorou por bastante tempo, acrescentou Penha com desdém. Mãe, eu sou grandinha, quase uma mulher. E prefere viver naquele buraco, naquele fim de mundo, em vez de viver em outra capital? Acha que lá no meio do mato vai ter a chance de ser Miss ou de ter um futuro promissor? Nunca. Não quero pensar nisso agora. Ela quer acabar com a gente, Penha. Quer desarmonizar nosso lar. Melissa nunca me aceitou como padrasto. É verdade, concordou. Melissa mudou muito desde que casamos. Mudei por quê? Eugênia fez não com a cabeça. Mudou por quê? Indagou Penha. Vamos, fale. Sua filha não vai falar mais nada. Pode ir, Penha fez um sinal com a mão e abriu a porta. Vá embora mesmo, de uma vez, e nunca mais volte. E se arrepender, é problema seu, ingrata. Melissa deixou uma lágrima escorrer pelo canto do olho. De nada adiantava querer convencer a mãe. Estava cansada de lutar. No fundo, gostaria que o relacionamento com Penha não azedasse dessa forma. O que fazer? Sua mãe preferia viver no meio à ilusão? Paciência. Eugênia ajudou Melissa a carregar a mala. Quando estavam atravessando o portãozinho, Penha disparou cruel. Não soube criar sua filha. Deixou Estela morrer. Você não teve competência para agarrar um homem nem para criar filho. É uma inútil, uma recalcada. Só espero que também não mate Melissa. Eugênia abaixou a cabeça e deixou as lágrimas escorrer. Melissa abraçou-a. Não escute, tia. Minha mãe não sabe o que diz. Está enfeitiçada. Penha prosseguiu com a crueldade. Estou cansada de tentarem me derrubar. Vocês não passam de duas invejosas. Querem me destruir só porque me dei bem na vida. Tenho um marido lindo que me ama e uma filhinha adorável. Serei dona do meu próprio negócio. Viverei numa cidade bonita, numa capital famosa, perto do mar. Já você finalizou no tom de deboche. Melissa descesse do braço e subiu os degraus. Chegou até a soleira e apontou o dedo em riste para a mãe. Nunca mais ouve tocar no nome de Estela. Eu a proíbo. Vai me desafiar? Não. Eu não discuto com uma mulher venal. O tapa veio forte. Plaft. Melissa levou a mão ao rosto e Penha empurrou. Saia daqui. Nunca mais ponha os pés nesta casa. De hoje em diante, você morreu para nós. E faço questão de que você jamais saiba o nosso endereço em Niterói. Espero que nunca mais nos encontremos nesta vida. Nunca mais. Suma. Penha girou os calcanhares e bateu a porta com força. Melissa desceu os degrauzinhos em lágrimas. Abraçou-se a Eugênia e apanhou a mala. Obrigada por me salvar. Podemos ir à delegacia. De que vai adiantar, tia? As marcas físicas já sumiram. E minha mãe vai desmentir tudo. Só vai aumentar a vergonha que sinto. Para que mais constrangimento? Para nada. Pobrezinha, Eugênia abraçou novamente. Sei que morar no sítio não é como viver em Belo Horizonte. Mas você será amada e não viverá mais sob constante ameaça. Isso é o que importa. Quero viver ao lado da senhora, tio Aderbal e Lina. Não me conformo. Sua mãe não acreditou nem em você nem em mim. Está cega, iludida. Um dia ela vai acordar e ver quem é o verdadeiro Jurandir. Está com fome? Um pouco. Eugênia constou o relógio. Pensei que fosse demorar e comprei passagem para o fim da noite. Podemos ir ao cinema. Depois de tudo que presenciei, não é má ideia, juntou Eugênia. Nada melhor que um filme para nos fazer esquecer esses momentos nada agradáveis. Faz tempo que não assisto a uma sessão. Podemos pegar a sessão das seis do Cine Teatro Brasil. Melissa fez sinal e tomaram a condução. Desceram nas proximidades da Praça 7 de Setembro. O burburinho de carros e pessoas era surpreendente. Eugênia olhou para a multidão de gente, para os carros, bondes e ônibus que cruzavam a avenida. Tem certeza que vai se acostumar com a quietude do mato? Voltia e a cidade está tão pertinho, fazendo um pouco de esforço, dá até para ir a pé. Tem razão, a cidade está bem pertinho do nosso recanto. Eu troco toda essa deliciosa bagunça pelo amor de vocês. Abraçaram-se novamente, Melissa perguntou. A que horas parte o trem? Às onze. Ela deu um pulinho de contentamento. Tia, vamos até a confeitaria, fazemos um lanche, depois podemos assistir, assim caminha a humanidade. Ainda está em cartaz? Filme bom demora para sair do circuito. Tem razão. A fita tem duração de três horas, a um intervalo de quinze minutos. A senhora aguenta? Aguento sim, deve ser bom, né? Eu já vi, tia. É bom demais. E vai ver de novo? Claro, é tão lindo. Sabia que este foi o último filme do James Dean? Eugênia pegou uma alça da mala de Melissa e Melissa pegou a outra. Foram conversando, caminhando entre as pessoas. Eugênia, por um instante, esqueceu-se dos minutos desagradáveis por que passaram. Animou-se com entusiasmo de Melissa e sorriu, sem deixar de agradecer a sua santa de devoção. Eugênia pegou uma alça da mala de Melissa.